Olá! Seja bem-vindo! Está começando mais um Plantão Portal e nós temos uma notícia de última hora. Em Mateus 18, 20 que... Em Mateus 18, 20 diz que a cada duas pessoas que estiverem reunidas em seu nome... Não é a cada... A cada... Cada... Grupinho de dois. Em Mateus 18, 20 diz que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele estará presente entre nós. Entre eles. Isso quer dizer que onde dois, três, quatro, dez, quinze, vinte, cento e oitenta, cento e noventa e sessenta. Cinco mil setecentos e noventa e quatro. Oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e dois. Noventa e sete mil quatrocentos e oitenta e cinco. Cem mil! Cem mil é muita coisa! Você sabe o que é esse número cem mil? Cem mil é a população de Caraguatatuba. Você sabe onde fica Caraguatatuba? Fica! Coloca no Google que você vai achar. Vou dar um tempinho pra você tentar falar Caraguatatuba. Caraguatatuba. Cem mil segundos é mais do que um dia inteiro da sua vida. Vinte e quatro horas. Cem mil é o dobro de cinquenta mil. Mas onde queremos chegar? Queremos dar as nossas felicitações porque cem mil é o número que nós estamos chegando agora. O número de inscritos do canal Canção Nova. Mas o que tem a ver isso com o Padre Jonas? Certamente nada. Mas ele deve estar muito feliz porque nós acabamos de alcançar cem mil inscritos no canal da Canção Nova no YouTube. E por isso estamos aqui reunidos para levar a Palavra de Deus até você onde quer que você esteja, meu querido. Seja através de vídeos oracionais, clipes musicais, formação, homilias e tantos outros vídeos que nós produzimos exclusivamente para você. Muito obrigado a você que faz parte desse cem mil. Que venham mais cem mil porque ele estará entre nós. Muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te paga e se inscreva no nosso canal youtube.com.br canção nova e até a próxima.